Vai, cada um tem que fazer um freestyle agora. Vai lá, Alen, começa você. Então, isso aí, lá. Não, mas freestyle de heavy, de imã. Vai, Renata, faz você, cara. Tá boa, tá boa essa, tá boa. Vai lá, Minotinho. Eu vou ali, eu vou montar com uma banda por aí, quero ver você aqui. Vou ali, vamos lá. Curtindo esse som, pá, 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 pá. Curtindo esse som, com a Renata ao volante. Eu me sinto bem, mas é perigo constante. Sabe como é, ela é uma mulher. Mas é, ela é gente fina, me deixa muito bom. Superou minha expectativa. Cara, eu até já tomei uma breja. Você sabe como é, aqui nessa peleja. Dessa vida, dessa luta. Todo dia, toda hora. A gente não sabe se vai ou se volta pra cá. Uma banda por aí. Uma banda por aí. Uma banda por aí. Legal pra cá, né? Alguém perdeu o mesmo, hein? Olha lá. Eu acho muito bom, eu acho mó legal. Eu tô aqui com os meus amigos animal. Eu, os macacos, sem pelinho. Tamo todo mundo tocando bonitinho. Eu, o Menotti, o Téu, o Picário e o Renata. Marcelo, o Éford e a Alenha, o Alencar. Meu nome é Otávio, mas chama de Oca. Vamos nessa aí, que o programa é uma dordada. É! Aê! Mandou bem, hein? Ficou? Uma banda por aí. Uma banda por aí. Uma banda por aí. Uma banda por aí. É, é você. É, é você. Você vai agora ver que a verdade e a ciência é na TV. Estamos aqui agora muito rimando e tocando instrumento e embromando. Estamos aqui e é muito, muito legal. Eu não consigo tocar e bater nesse botão. Botão, 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 botão. Vamos que vamos, ódio o farol vermelho aí. E aí, é você. E aí, é você. E aí, é você. E aí, é você. Sensacional. Uou! 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 Eu fui o pior, cara. A minha foi o pior. A minha foi o pior. Não, a minha foi o pior. A minha foi o pior. Eu achei que a minha foi a pior, bicho. A do Otta foi a melhor. A do Otta foi muito boa. A da Renata foi excelente. A da minha foi o pior. 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 Criamos até um... Dá pra tocar uma bossa, uma coisa mais melódica, assim. Uma boa. Piranha? Não, não. Vocês querem tocar Piranha? Você conhece essa música do Alipio Martins? Que chama Piranha? Não. Vamos tocar pra estrilha sonora. Renata. A mulher é a Renata. A mulher é a Renata. A mulher é a Renata. Teve a Farrar. Tão buscando o conflito do Pará, Tão pregas, Já falecido já. Chamarife Martins. Falam sobre peixes. Um homenagem aos rios, aos peixes. Piranha É o peixe coraz Do São Francisco Não Verdão Rio São Francisco Não, não Verdão Amazonas Nosso grande rio Olá Amazonas Nosso grande rio Amazonas Piranha É o peixe coraz Do São Francisco Não Verdão Rio São Francisco Não, não Verdão Amazonas Nosso grande rio Amazonas Diabo que carregue Quem disser que não é Piranha É o nome de um peixe Eu juro que é Não tocaria um telão Nem faria uma canção Para um peixe qualquer Piranha É um peixe coraz Do São Francisco Não Perdão Rio São Francisco Não, não Perdão Amazonas Vamos ao final Nosso grande rio Amazonas Nosso grande rio Amazonas Nosso grande rio Amazonas 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 Atravessando o primeiro lado Amazonas 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 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh O que você se? Não é? Hahahaha Hahahaha Hahahaha